Querido Jesus, hoje é uma manhã onde nós estamos ansiosos e queremos pedir ao Senhor paciência para esperarmos em Ti o Teu tempo, a Tua vontade, sem quebrarmos, Senhor, os Teus parâmetros. Deus, tire toda a ansiedade e nervosismo de nós, nos ensina a confiar no Senhor de todo o nosso coração, pois sabemos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Abençoe este homem, esta mulher que ora comigo. Tranquilize os seus nervos, seu coração, aumente sua esperança, Pai, e abençoa os Teus filhos, encorajando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.